E que Deus te ilumine sempre, mostrando qual o caminho que deve se andar. Deus te abençoe, muito obrigado por ter me recebido aqui na sua igreja. De fato, estou resolvendo algumas questões particulares, pessoais, e fui recebido na casa de Zé Darcy e da Márcia, que moram aqui, próximo, aqui no Guará, e estando aqui no Guará, lembrei logo da igreja, lembrei logo do Fábio, e disse assim, bom, vou ligar para ele, para poder estar junto lá com ele, e se possível, me dispor a ajudar no que for necessário. Quem é pastor, não é Fábio? Entende essa situação. Alguns poderiam dizer, mas ele podia ficar mais tranquilo, descansar, uma viagem, João Pessoa, Brasília, uma viagem longa, e ele acaba se oferecendo para trabalhar. Na realidade, não é trabalho, na realidade é privilégio. Abrir a palavra de Deus e pregá-la é sempre um privilégio. E fazer isso no meio de irmãos, de amigos, de pessoas que fazem parte da igreja visível do Senhor, é maravilhoso. Então, nós que somos pastores, presbíteros, docentes, aqueles a quem Deus chamou para a pregação da palavra, nos sentimos realizados. Não porque estamos aqui na frente do púlpito, mas é porque daqui que a palavra é reverberada, é daqui que a palavra é anunciada, é daqui que a palavra é pregada. Poderia ser de outro lugar? Sim, poderia. Não necessariamente um objeto de madeira, ou de aço, ou de vidro, chamado púlpito, é o local único de pregação. Porém, na igreja é o local onde o profeta, o pastor e aquele que prega, ele se porta, vai ali, abre a palavra e prega. Por isso, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês hoje, e muito bem recebido. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda mais num dia tão especial como esse, que é o dia de ceia. Claro que todos os domingos, dia do Senhor, onde dedicamos a nossa vida ao serviço do Senhor, porque quando nós estamos vindo ao culto, nós estamos prestando um serviço. tanto é que nas igrejas, nos Estados Unidos, quando você chega à igreja, você vai lá e talvez você estranhe um pouco, você não vê o nome culto, mas você vê o nome serviço. Está lá o serviço, de tal hora até tal hora, porque essa é a tradução talvez mais abrangente, mais concreta, mais correta, daquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos servindo ao Senhor. Nesse serviço de adoração, de louvor, de exaltação, nos reunimos como igreja. E isso é privilégio, irmãos. Isso é privilégio. Nós estamos daqui a mais alguns instantes prontos a participar de uma das mais belas, ou a mais bela festa, de cerimônia de reconciliação, que nós poderíamos participar, onde Deus, olhando aquilo que o céu tem de pior, oferece aquilo que o céu tem de melhor. Jesus Cristo, o Santo, o Seu Filho, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, que pregou, que realizou milagres, mas que principalmente morreu numa cruz, tomando o nosso lugar, derramou o Seu sangue para que eu e você tivéssemos livre acesso a Deus e pudéssemos, nesse cerimonial, nessa lembrança, nessa cerimônia que traz à memória aquilo que pode nos dar esperança de que um dia estaremos com Ele na glória, eternamente, num novo céu, uma nova terra, e aí estaremos na plenitude, estaremos na glória, estaremos com o próprio Deus. Mas, enquanto isso não acontece, nós podemos saborear, nós podemos participar, nós podemos nos alegrar com o fato de sermos convidados a esta festa grandiosa, que é participar da Eucaristia, que é prestar o nosso serviço. E hoje à noite, eu gostaria de trazer uma palavra acerca deste privilégio, acerca dessa condição, mais do que especial, que Deus nos deu de termos acesso a Ele. Por isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, a partir do verso 19. Carta aos Hebreus, a partir do verso 19, até o verso 25. Assentados mesmo, do jeito que estamos, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Eu leirei todo o texto e a igreja acompanha a leitura com atenção. Diz assim a palavra do Senhor. O tema é o privilégio do acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, força, vontade, autoridade para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, a palavra, então, diz, Aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes façamos ademoestações e tanto mais quanto quanto mais quanto vedes que o dia se há pró. Sim, irmão, vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos nesse momento em que a Tua Palavra foi lida, a Tua Palavra, ó Deus, foi aberta, lida, que o Senhor fale ao nosso coração. Mas fala ao nosso coração, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir, aquilo que queremos ouvir. Não aquilo que precisamos ouvir melhor, não aquilo que queremos ouvir. Porque às vezes, ó Deus, devido ainda às nossas limitações, devido ainda a toda luta que há entre a carne e o espírito, toda luta que há contra os nossos pecados e as nossas limitações, ainda adentramos na Tua presença sem a devida consciência de que estamos diante de alguém, diante de um Deus que é santo, santo, santo. por isso, Deus, perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas indiferenças, pelas nossas omissões, por palavras e atitudes, ó Deus, que te desagradaram. Já fizemos isso agora há pouco, ó Deus, quando fomos exortados, segundo a Tua Palavra, a confessar os nossos pecados e estar diante de Ti de forma aprovada. Mas, ó Deus, continua, ó Pai, pedindo ao Senhor, misericórdia, que o Senhor nos alcance com graça e que o Teu perdão, ó Deus, que foi exposto de maneira marcante, sacrificial, suficiente na cruz, realmente seja algo compreensivo aos nossos olhos, coração e mente, para entendermos que estamos aqui num ato de serviço e que esse serviço é um privilégio. Oramos assim, em nome e por amor de Cristo. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas, se você atentou para toda a liturgia do culto e tudo aquilo que fizemos até o exato momento, até o presente momento, fizemos tudo para que o nosso serviço e a nossa adoração fosse voltada ou estivesse voltada para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque esse é o culto cristão, esse é o culto reformado. O culto cristão, o culto reformado, o verdadeiro culto, o verdadeiro serviço é quando nos reunimos na igreja do Senhor e todos os atos do nosso serviço e da nossa adoração apontam para Cristo. Apontam em direção de Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso salvador, o filho de Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós. e louvado seja Deus por isso, porque vemos na igreja presbiteriana do Guará 2 essa preocupação, esse zelo em que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, louvamos ao Senhor por cada um dos passos, dos momentos que tivemos aqui até esse momento que é disposição da palavra de Deus. E eu não poderia falar de um outro assunto que não fosse o próprio Cristo. Eu não poderia apresentar um outro tema que não fosse o próprio Cristo. Através do texto que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 25, nós vamos ver o autor aos Hebreus nos apresentar algo que para nós deveria ser motivo de grande alegria, que é o convite de estar na presença de Deus. Eu fico imaginando especialmente no local onde vocês moram, que é Brasília, onde está o centro da política, da vida social, política e financeira brasileira, você, por exemplo, ser convidado a participar de uma cerimônia no gabinete presidencial ou de algum senador ou de algum deputado. Sem você pedir, sem você fazer força alguma, nem mesmo ter nenhum mérito, você recebe na sua casa uma correspondência oficial do gabinete presidencial. E nessa correspondência que você já identifica pela parte externa da correspondência, que é algo muito sério, algo muito importante, porque vem do gabinete do presidente da república, você encontra ali um convite para participar de uma cerimônia, de um evento, ali num auditório ou num ambiente que é um ambiente de formalidade, é que um ambiente especial, um ambiente onde existe toda uma linha que deve ser seguida e no convite está muito bem especificado o local, a data, o que é que vai acontecer e como é que você deve ir, até mesmo o traje. E quando você lê aquele documento, quando você lê aquele convite, que você recebeu sem fazer nada por isso, sem ter mérito algum, mas de alguma forma esse convite chega até você, você então entende que aquilo ali, que cada um dos detalhes que estão inseridos naquele convite são necessários para que aquele evento aconteça e que tudo que ali esteja acontecendo ou irá acontecer, aconteça da maneira mais correta possível, por isso você vai chegar no horário, por isso você não vai errar o lugar, por isso você não vai com qualquer roupa, você vai do jeito que foi exigido que ali você estivesse. Pois bem, quando nós olhamos para esse texto, é como se nós estivéssemos olhando para um convite oficial a estar na presença daquele que é, que foi e que há de ser, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o autor de hebreus está na inspiração e na iluminação de Deus orientando aqueles e a nós hoje que esse convite é nos dado sem nenhum mérito nosso, sem olhar para nós, mas ao contrário, apesar dos nossos deméritos, recebemos esse convite e temos livre acesso a estar na presença de Deus quando saímos das nossas casas e vemos aqui a igreja prestar o nosso culto, adorar a Deus e por que o autor aos hebreus dá tanta ênfase a esse convite, dá tanta ênfase a esse acesso a Deus, porque esse era o grande objetivo dele, falando um pouco para que você entenda qual era o contexto da carta aos hebreus, a gente não sabe, existe uma discussão profunda e não se tem um denominador comum, talvez a maioria dos escritores e comentaristas dizem que essa carta não tem uma autoria, é um autor desconhecido, alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros, alguns dos discípulos de Paulo, mas ao certo é que a gente não sabe quem foi que escreveu, porém, talvez o mais interessante é saber a quem ele escreveu, ele escreveu aos hebreus, e que hebreus eram esses? Esses hebreus eram hebreus que foram evangelizados, que foram alcançados pela pregação do evangelho de Cristo, que deixaram as práticas judaizantes, e abraçaram o cristianismo, entregaram a sua vida por completo a Cristo, crendo que ele é o Messias prometido, foi a esse povo, a esses hebreus convertidos ao cristianismo, que o autor escreve, provavelmente uma igreja situada ali em Roma, que recebia uma forte influência de todas as ideologias e filosofias que nós podemos imaginar ou possamos imaginar, como também recebia uma forte influência para voltar às práticas do judaísmo, e ao que parece, alguns desses judeus convertidos estavam voltando a ter essas práticas. judaísmo, então o autor para e diz assim, olha, não se envolvam mais com isso, vocês já sabem da verdade, a verdade já foi pregada para vocês, e então ele combate essa volta às práticas judaizantes, lembrando a eles quem é Cristo, por isso, o livro aos hebreus, é um livro que aponta para Cristo como sumo sacerdote, como salvador, como filho de Deus, como profeta, como sacerdote, como rei, para que eles não caiam na armadilha de voltar às práticas do judaísmo, então nós encontramos esse texto que acabamos de ler, essa parte do capítulo 10, do verso 19 até o verso 25, que é apresentado pelo autor para dar, não só para exortar, mas como para dizer a eles como é que tem que ser a nossa conduta diante de um Deus que é santo, como deve ser a nossa conduta diante do privilégio que daqui a pouco nós teremos de celebrar a Eucaristia, essa festa da reconciliação, onde Deus, através do seu sangue, nos perdoa de todo e qualquer pecado. por isso, por isso, então, ele usa de uma linguagem que faz com que os judeus convertidos ao cristianismo lembrem que eles não estão mais na antiga aliança, porque lá na antiga aliança nenhum adorador teria a ousadia de entrar nos santos dos santos do tabernáculo, pois até mesmo o sumo sacerdote entrava no santo dos santos somente uma vez por ano. O véu espesso que separava o santuário do lugar santíssimo era uma barreira entre o povo e Deus e era necessário que isso acontecesse. Porém, foi pela morte na cruz de Cristo que esse véu foi rasgado, já diz Marcos capítulo 15 verso 38, e foi aberto o acesso para o santuário celestial onde Deus irmãos habita. O convite é um convite gracioso, o convite é um convite pela graça. Por isso então, o autor nos convida como convidou aqueles que estavam voltando às práticas judaizantes a entrar na presença de Deus e aí ele enfatiza em três palavras de destaque nesse texto. Aproximemos-nos, guardemos e consideremos-nos. São três palavras fortes, verbos, que vão nos mostrar de que maneira nós devemos nos comportar como pessoas que já sabem quem Cristo é o que ele fez por mim e agora estamos prestando esse serviço a ele. Prestando esse serviço a ele, nós precisamos então entender que não podemos nos afastar mais dele. Veja o que é que o texto diz, volte lá para o capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, não que essa intrepidez tenha sido algo que veio da nossa própria força, do nosso próprio mérito. Essa intrepidez, essa coragem, essa ousadia, foi Deus quem nos deu através de Cristo, por isso o autor conclui, tendo, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo quê? Pelo sangue de Cristo. apenas pelo sangue de Cristo, eu e você temos intrepidez, ousadia, coragem, autoridade, autorização para entrar na presença de Deus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, quando ele ali estava na cruz, o véu se rasgou, aquele véu espesso que eu acabei de falar que fazia essa divisão para que o pecador não entrasse no santo dos santos, agora está rasgado porque o sangue de Cristo é suficiente e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, ou seja, tendo Cristo aquele que pode e tem totais condições de nos aproximar porque o pecado nos afastou e pelas nossas forças e pelos nossos méritos nós não tínhamos condições de nos aproximarmos então ele acaba substituindo sendo esse tipo sacerdote quando olhamos para Cristo olhamos ele não só como rei não só como senhor não só como profeta mas como sacerdote aquele que intercede aquele que está lá para abrir o caminho então o texto diz aproximemos-nos ou seja diante dessa verdade libertadora que só pelo sangue de Cristo nós temos a oportunidade e o privilégio de nos voltarmos a Deus aproxime-se não se afaste porém não se aproxime de qualquer jeito olha o que o texto diz aproximemos-nos com o que irmãos sincero coração em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura é evidente irmãos que devemos nos preparar espiritualmente para ter comunhão com Deus no antigo testamento só para que você tenha uma ideia os sacerdotes do antigo testamento tinham que passar por várias purificações e pela aplicação do sangue no dia da expiação isso está lá registrado em Levítico capítulo 16 existia todo um cerimonial para que ele entrasse no santo dos santos é claro que nós podemos chegar e dizer no nosso dito popular ou na nossa evangelização que Deus o recebe que Deus o aceita do jeito que você é porém quando você entende quem ele é você não se comporta mais do jeito que você era você não se você não se contenta e não se alegra mais com quem você era no passado e por isso a exigência se faz pertinente porque no passado eu amava o pecado porque antes de Cristo eu amava o pecado mas depois de Cristo irmão o pecado já não tem mais domínio sobre nossa vida porque assim que diz Romanos capítulo 8 não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus o cristão do novo testamento deve se aproximar de Deus com o coração puro e com a consciência limpa a comunhão com Deus exige pureza já diz primeiro a João capítulo 1 verso 5 até o capítulo 2 verso 2 e nesse meio existe aquele famoso versículo que todos nós sabemos de cor que é se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça por isso irmãos o nosso serviço a Deus esse privilégio de nos reunirmos como congregação e hoje mais ainda celebrando a morte mas também a ressurreição de Cristo exige de nós atitude de pureza de limpeza aproximemos com sincero coração ou seja com verdade no coração em plena certeza de fé que talvez pudesse ser melhor traduzida em plena certeza da nossa esperança que foi por causa dessa morte que nós temos a esperança de vida eterna tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura como os sacerdotes faziam quando carregavam a bacia de bronze deviam lavar-se com a água que ali estava ou com o que estava ali na bacia de bronze porém a gente não precisa mais usar desses cerimoniais judaizantes do antigo testamento porque o sacrifício de Cristo já foi suficiente a única coisa aqui que ele quer é que nós confessemos os nossos pecados por isso irmãos prestar o nosso serviço a Deus esse privilégio que recebemos o convite todos os domingos de estar na presença de Deus requer de nós confissão de pecado e pureza de coração mas o texto continua irmãos e eu não quero me demorar o texto diz no verso 23 guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel e quando nós olhamos esse verso é que chegamos mais ainda à conclusão da ênfase que o autor estava dando a esses judeus convertidos que estavam voltando à prática do judaísmo é como se Deus estivesse hoje fazendo uma correlação ou trazendo para a nossa realidade de hoje dizendo a você olha não volta à prática do pecado de antes não esqueça daquilo que foi pregado para você guarde firme a confissão da esperança irmãos a confissão da esperança é aquilo que nós temos revelado na palavra de Deus não esqueça aquilo que te foi ensinado e sem vacilar pois quem faz a promessa é o que? fiel não fiel a nós irmãos Deus é fiel a si mesmo e porque ele é fiel a si mesmo aquilo que ele prometeu ele não volta atrás é claro que quando cantamos aquele hino tu és fiel senhor fiel a mim a gente entende que é fiel a mim nesse sentido de que por causa de Cristo eu recebo esse benefício da fidelidade de Deus para ele mesmo revelado em sua palavra porque eu sou herdeiro dessa palavra eu sou herdeiro dessa verdade eu sou herdeiro dessa salvação por Cristo Jesus como eu falei os leitores dessa epístola estavam sendo tentados a abandonar sua profissão de fé em Jesus Cristo voltando as práticas da antiga aliança por isso então o autor exorta para a sua firme salvação pois a certeza de salvação estava apenas em Cristo Jesus e não no próprio homem guardar firme a esperança é guardar firme no coração a palavra de Deus guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti já diz o salve mas finalmente irmãos o texto diz consideremos-nos também verso 24 uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras irmãos a comunhão com Deus não deve jamais ser algo egoísta também devemos ter comunhão com os outros cristãos da congregação local e ao que parece aqui irmãos alguns cristãos vacilantes se ausentavam da comunhão da igreja o interessante aqui é observar que a ênfase não é sobre o que o cristão pode receber através do culto mas o que ele pode dar através do culto esse argumento quebra com a teologia com a teologia da prosperidade que prega exatamente isso venha porque você irá receber é claro que Deus irá nos abençoar mas a ideia seria outra a ideia é venha porque você tem muito a dar e aí eu não estou falando de dinheiro porque talvez alguém chega chega e diga assim olha aí esse pastor está fazendo apologia ao dinheiro e a dar dinheiro de qualquer forma não estou falando disso eu estou falando de dons de talentos de oração de vida de alma de se entregar a Deus de amar ao próximo de estar em comunhão com Deus e com os irmãos e o que estava acontecendo é que certos crentes estavam voltando às práticas judaizantes estavam se individualizando egoístas e guardando sua comunhão só para si e ao invés de dar eles só queriam receber em vez de dar eles só queriam receber por isso é que ele faz a exortação de considerar também uns aos outros no sentido de amar ao próximo para nos estimularmos aonde? no amor e nas boas obras boas obras essas que não salvam ninguém mas que são importantes para a comunhão e a convivência dos irmãos que estão participando da mesma igreja da mesma fé da mesma comunhão por isso ele encerra dizendo não deixemos de congregarmos como é costume de alguns antes façamos a demonstrações tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima o dia se aproxima sim eu não sei qual é esse dia porém creio que está cada vez mais próximo porque tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias apontam para isso quando a gente lê o texto da palavra de Deus que diz nos últimos dias virão dias maus os homens serão egoístas jactanciosos avarentos beberrões a gente começa a ver que tudo isso está se cumprindo para que o dia do senhor definitivamente chegue nesse dia do senhor Deus há de julgar homens e mulheres velhos e crianças pobres e ricos negros e brancos judeus e gentios como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus por isso irmãos e eu já estou finalizando para que possamos participar do memorial da eucaristia essas prerrogativas que o texto traz aproximemos nos guardemos e consideremos precisam ser levadas a sério toda vez que você sai de casa e vem cultuar a Deus aqui na igreja presbiteriana do Guará pureza convicção de que aquilo que Deus prometeu na sua palavra é verdade absoluta e amor ao próximo no convívio e na comunhão é aquilo que Deus deseja de todos nós e tudo isso por causa de Cristo tudo isso só temos condições de fazer por causa de Cristo por ser ele o nosso sumo sacerdote por ser ele o nosso rei por ser ele o nosso profeta que Deus assim nos abençoe e que tais virtudes que são fruto da comunhão com Deus alcance permeie e complete o seu coração não se amedronte não se acovarde mas quando se aproximar se aproxime da maneira como Deus quer que eu e você que nós nos aproximemos dele amém vamos orar senhor nosso Deus e amado pai louvamos o teu nome porque de maneira maravilhosa e graciosa o senhor falou ao nosso coração agradecemos porque temos esse privilégio senhor que privilégio obrigado porque o senhor enviou Jesus ele morreu a cruz ele ele rasgou o véu ele 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 se transformou no nosso sumo sacerdote aquele que abriu espaço hoje nós não precisamos matar nenhum animal e derramar o sangue hoje precisamos simplesmente crer que esse Jesus morreu na cruz para nos salvar confessar os nossos pecados nos arrepender desse pecado e viveram a vida de santidade diante de Deus obrigado senhor porque temos esse privilégio e todos os domingos somos convidados pelo rei dos reis ao serviço do rei por isso que toda vez que venhamos para a igreja venhamos com um coração puro venhamos guardando firme as promessas que estão na bíblia no nosso coração e considerando uns aos outros porque é muito melhor dar do que receber mesmo que isso já tenha virado um jargão e um clichê que as pessoas não entendem mais oramos assim senhor e pedimos a tua graça em nome e por amor de Cristo amém Deus abençoe os irmãos e fala que está amém